Visconde do Rio Branco abriu o placar. A equipe de Além Paraíba logo buscou o empate, com esse gol de José Gabriel Fiani. Humberto Rezende do Rio Branco voltou a tomar a dianteira. E Nicolas Matheus, do Além Paraíba, alcançou novamente, 2x2. Mas a partir daí, Além Paraíba não teve mais vez. Visconde marcou 3 na sequência, com Vandinho. Fernando Júnior. E novamente, Vandinho, marcando o gol da vitória. Final de jogo, 5x2 para Visconde do Rio Branco. Desde quando eu formei o grupo, eu pedi que eles acreditassem no projeto e todos abraçaram a causa. Eu cheguei na final com um total de 17 atletas no banco, sendo que só joga 5. E não tem nenhum dos 17 insatisfeito comigo. Então eu acho que isso foi o principal da equipe para a gente conseguir chegar ao título. Foi até muito além do esperado. É uma coisa trabalhosa, que dá dor de cabeça. Muito difícil de voltar após a pandemia. Foi muito complicado. Mas tudo que a gente queria é mostrar que o povo está aí, que o esporte pode ser identificado. As crianças vieram, o ginásio estava cheio, foi bonito, foi gostoso. Tivemos o total apoio da televisão, que foi uma coisa brilhante, maravilhosa para a gente. E quero gratificar muito a vocês, cara. Você, Thiago, a organização que o tempo inteiro esteve do nosso lado e em momento nenhum deixou de nos apoiar. E você pode ter certeza que se Deus quiser, ano que vem a gente vai ter a segunda Copa e terão outros seguidos. E cada vez maior. Você pode ter certeza que o nosso projeto ano que vem vai para uma coisa muito maior. E cada vez mais agrandecer a TV, a cidade, as equipes e toda a organização da Copa. Os destaques da competição também foram premiados. O time campeão levou todos os títulos. Thiago foi considerado o melhor goleiro. É maravilhoso, cara, estar vivendo esse momento dentro dessa quadra. Eu que sou da cidade. Poder viver isso aqui, ver essa torcida maravilhosa e ainda ser coroado com esse prêmio. Cara, é de arrepiar. Eu estou aqui abrilhantado com esse momento que eu estou vivendo aqui. Hoje um pouco mais experiente. Nos meus 37 anos de idade já, cara, assim, foram 10 panoramas para essa cidade. Vários gimes. Então chegar aqui hoje, poder ser campeão e ser coroado com esse troféu de melhor goleiro, cara. É talvez para fechar o meu momento, né, cara, com a chave de ouro. Rodrigo Digão foi o melhor jogador. Tiveram vários jogadores que disputam aí competições de alto nível, assim como foi essa. A gente sabe que passou aqui na quadra atletas que jogam fora do país. E para mim é um prazer. Entre esses caras que jogam lá fora, que estiveram aqui, eu consegui me destacar e ser eleito aí pela organização como o craque da competição. A Copa Alterosa de Futsal movimentou a região. Nós esperávamos um público, um apoio da população, mas nós recebemos mais do que o suficiente. Hoje, ver esse ginásio lotado aqui, essa torcida maravilhosa é algo que me agrandece e que faz até arrepiar, né. Eu me lembro ainda quando eu era torcedor, ainda com 12 anos, que eu via esse ginásio lotado. Tive a oportunidade de jogar para a equipe de Visconde do Branco. Há 10 anos atrás, foi a última vez que esse ginásio aqui teve lotado desse jeito, cheio de torcida. Então é algo que engrandece, que dá orgulho para nós resgatar o futsal de Visconde do Branco e da região. Essa semana foi só Copa TV Alterosa. Aonde que a gente ia era comentário do jogo. Terça-feira teve a semifinal, foi eletrizante, decidido nos minutos finais. E o resultado foi aqui, ginásio lotado, a torcida comprou a ideia do futsal de Visconde do Branco novamente, resgatando o esporte e valorizando o esporte local. Atingimos o nosso objetivo, que era trazer o esporte para a comunidade, colocar o futsal em evidência na zona da mata. E agora é sentar e já trabalhar para a Copa Alterosa de 2023, que promete ser ainda melhor do que essa daqui. Mas espera aí, ainda não acabou não. A gente vai tornar o gol da vitória ainda mais especial. Escuta só, ele vem aí com a narração do Théo José. Momento importante da decisão. Está chegando a hora de conhecermos o campeão. De boné, abre o jogo. A tentativa da equipe do Visconde do Branco vai buscando o título. Você vai acompanhando. Você vai acompanhando o lance aqui na TV Alterosa. Últimos minutos. Toca a bola de um lado, toca de outro. A tentativa mais à frente. Vandinho! Gol! É do Visconde do Rio Branco. Vandinho para o fundo da rede. Seguindo uma linha que há muito tempo acontece na televisão, principalmente norte-americana, eu acho que o caminho das televisões fora das grandes capitais é realmente regionalizar, é fortalecer o jornalismo, é fortalecer o esporte regional, porque as pessoas vão buscar notícias sobre o que está acontecendo na cidade, no dia a dia, sobre o esporte, exatamente na televisão. Então eu acho que isso é muito importante, além de levar o nome da TV Alterosa para outras cidades e em outros cantos que ela não penetra tão bem. E essa tradição é bem legal, bem legal, parabéns realmente pelo evento que vocês vêm fazendo.